Futurível Você foi chamado, vai ser transmutado em energia Seu segundo estágio de humanoide, hoje se inicia Fique calmo, vamos começar a transmissão Meu sistema vai mudar sua dimensão Seu corpo vai se transformar num raio Vai se transportar no espaço Vai se recompor muitos anos luz além Daqui a nova coesão lhe dará de novo um coração mortal Pode ser que o novo movimento lhe pareça estranho Seus olhos talvez sejam de cobre A felicidade é feita de metal É tal A felicidade é feita de novo A felicidade é feita de novo A felicidade é feita de novo Pode ser que o novo movimento lhe pareça estranho A felicidade é feita de novo A nova mutação A felicidade é feita de metal 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 A felicidade é feita de metal